Em mais uma quarta-feira de futsal, pela primeira vez o Benfica joga no pavilhão da Boa Vista. Portimonense e Benfica fazem hoje um grande jogo de futsal pela 23ª jornada da Liga Placar. O Benfica dispensa comentários. 22 jogos, 20 vitórias e 2 empates. O Portimonense evoluiu muito no decorrer da competição. Até aqui são 21 jogos, sendo que 11 foram vitórias, 6 derrotas e 4 empates. E o que motiva muito a equipa Algarvia é que agora ela vem de 5 vitórias consecutivas. Com certeza, aqui no Algarve, em Portimonense, hoje uma grande partida de futsal. E o Sul Informação acompanha tudo. A começar pelos árbitros Fábio Carapuça e Rubem Guerreiro no apito. No cronômetro, Mário Burrica. O jogo começa estudado pelas duas equipas. O Benfica cria as primeiras oportunidades para abrir o placar. Até que aos 4 minutos, em uma reposição lateral, Afonso deixa com Robinho. Do meio, ele joga da esquerda para a direita e remata. Primeiro golo do Benfica. 1 a 0. A equipa da Luz quase amplia. Desta vez, Caio Ruiz salva os Algarvios. Mas aos 8 minutos, uma jogada de Divanei para Rochato no meio. E Júnior na frente foi fatal. Pé esquerdo no canto. Era o empate do Portimonense. Mais um minuto de jogo e um lance improvável. Paulo Martins manda para a área pelo alto. E o oportunista Júnior de cabeça faz. O golo da Cabalhota. 2 a 1 Portimonense. O Benfica buscou o jogo. E aos 14 minutos, em um canto, mais uma assistência de Afonso. Para Xcala, dentro da área, fazer o segundo golo do Benfica. E fechar o resultado do primeiro tempo. Em 2 a 2. O segundo tempo começa. O Benfica pressiona e busca a vitória. Cria chances reais de golo. E dá muito trabalho a Bruno Moreira. Até que aos 8 minutos, com 5 no ataque, troca de passes rápidos. E já dentro da área, Fitts conclui. E põe o Benfica na frente. 3 a 2. O Portimonense não intimidou-se. Foi a luta. 10 minutos de jogo. Robinho tenta avançar. Mas cai o Ruiz forte no lance. Recuperou. Avançou e marcou. O golo do empate. 3 a 3. O jogo seguiu com chances para ambas as equipas. Mas o Benfica não foi eficiente nos remates. O Portimonense fez um jogo de paciência. Soube sofrer. Mas, ao final, pôde comemorar um grande resultado. Que comprova um bom momento do Portimonense. Empate por 3 bolas. Um resultado estudado. Sim, acho que foi um resultado muito bom. Nós falamos muito durante a semana. Fizemos vários vídeos a ver o que é que o Benfica tinha de bom. Onde é que os podíamos explorar. E acho que esse trabalho foi muito importante. Conjugado com a entrega de toda a gente. Acho que o pessoal está de parabéns pela entrega, pela união, por disputar cada lance como se fosse o último. E acho que nisso estivemos muito bem. E pronto. E no fim acabámos por ganhar um ponto. E continuar a nossa caminhada. Normalmente as equipas contra o Benfica e o Sporting já perdem porque já descansam os jogadores. Eu disse não. O Portimonense é que me dá esse chip. Benfica e Sporting temos que tentar ganhar. Porque já estou a descansar os jogadores. Antes de começar já começo a perder. O Portimonense vê contra todos os jogadores, menos o que é o Miranda, e mostrou que quis ganhar. Não conseguiu. Mas saímos aqui com consciência que tudo tentamos fazer para ganhar o Benfica. Não conseguimos. O empate acaba por ser justo. O empate bastante... Que acaba por nos dar uma grande velocidade porque é o primeiro ponto contra o Benfica. E o Benfica é Benfica. Não sejamos verdadeiros. Eu quero chamar a atenção aos meus jogadores porque ainda falta muito campeonato. E isto não nos torna melhores nem piores do que a semana passada. Foi apenas um jogo onde o Portimonense esteve à altura do adversário. Um dos melhores do campeonato. E nada mais. Este jogo já acabou. Há que descer a terra outra vez. Há que ter os pés bem a situação. E sábado sim. Voltar a ser melhores do que fomos hoje se queremos levar os três pontos. Porque hoje o Portimonense empatou. E o Portimonense quer voltar às vitórias rapidamente. E sábado vamos querer voltar às vitórias contra o Elétrico. Somamos um ponto. Sábado há de novo Liga pela cara. Não tem implicação nenhuma não ser uma insatisfação. Porque a cara de quem perde ou a cara de quem empata não é a cara e o estado de espírito de quem ganha. Mas nada mais do que isso. Porque não tem significativas alterações na classificação. Porque nós sabemos que estamos a disputar finais atrás de finais. Mas tudo isso é parte do processo que controlamos. O que nós não controlamos é o resultado. E portanto nesse aspecto hoje obviamente não tem implicação a não ser apenas a soma de um ponto. Mas nada mais do que isso. Os objetivos do Benfica continuam totalmente intactos em todas as competições. E não é este empate que vai fazer esquecer aquilo que o Benfica tem feito até hoje. E não é este empate que vai estragar certamente aquilo que vamos fazer daqui para a frente. Após a vigésima terceira jornada a classificação ficou assim. O Sporting é líder com 65 pontos. O Benfica segundo colocado com 63. Em terceiro lugar está o Fundão com 40 pontos. Em quarto, Leões de Porto Salvo com 39. Em quinto, Módigos com 39. Em sexto, Portimonense com 38. E um jogo a menos que todos os seus adversários à frente. O Portimonense volta a campo no próximo sábado contra o Elétrico em Portimão.